E eu que fechei as costas de Coringa Ignora minha bum A foto é pra mostrar da Tatu mesmo É, a Tatu tá nas costas, né? Não tá na bum Mas, bá, vou te falar o negócio Tô de cabelo lambido, merda Não, é que eu saí do banho agora Que você é fofo Vou gravar, é isso aí A pessoa fala, tá com cabelo? A vaca lambeu? Porra, não escuta isso desde a quinta série E sim, a vaca era tua mãe lambeu Vamos lá, galera, hoje o vídeo é pesado, mesmo Tá ligado, sacoé Tem que tomar cuidado Eu sei que tem nessa hora um sensor do YouTube agora Olhando assim, ó É, tá com o mouse aqui assim Vai, vai Só uma mulher já basta Porque mulher tranca com homem E com mulher também E com o que ela quiser Mulher tranca Então é sério Strike Nossa, abriu Vegas, brother Nossa senhora Então tem que ficar muito ligado Porque a página também Eu sou fofo Não tem que reclamar Porque olha a página que eu vou reagir Então vamos lá, hein Olha só, nesse momento Vocês estão fazendo uma oração de cuidado É uma oração de cuidado Eu, aqui está a mão do Mati Matias pegou na minha mão E aqui na minha mão esquerda Tem um espaço para o Olga Que também pegou na minha mão Estamos nós dois com o olho fe... Nós três com os olhos fechados Pensando Nada Cê c*** Passará nesse vídeo O sensor do YouTube Nada c*** Sim, a gente vai tomar cuidado É porque a página é muito engraçada Não é... Eu sei que Pérola do Povevers Tu olha essa merda Tu pensa Caralho O que será que tem em uma página dessa? Não tem nada demais Tem, mas eu vou pular O que estiver muito pesado Mas acima de tudo É engraçado A pérola do Povevers É o que é tosco Não é? Não é Povevers É pérola E em nenhum momento vai mostrar Nada Então vamos com muita cautela Primeiro vídeo Vou mostrar só o comecinho pra vocês, tá galera? Aí depois Eu vou explicar o que eu vou fazer Nossa, eu tô só com metade da luz Ninguém me fala nada, véi Pronto, liguei Agora mais do que nunca Dá pra ver que o meu cabelo tá Ó, vaca da tua mãe Tá com banha na língua, né? Olha essa merda Jesus Vamos lá Olha o comecinho Eu quero... Agora eu vou... Exato, é isso aí, entendeu? Aí agora o que a gente vai fazer Nesse momento Já vi esse vídeo Ela vai fazer um ato Se não é c*** Ela só vai abrir a perna e tal Mas o sensor do YouTube Ele tá ali, né? Abre a perna Vai, porque abre a perna Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que... Vou botar só o áudio Aí a gente vai imaginar Essa cena, pode ser? Tá bom É, esse é um por... Não mostra nada Tanto é que dá errado Vocês vão ver, ó Seja feita a vossa vontade Eu quero fuder o seu c*** O que? Você que tá maluco O c*** foi feito para cagar Na minha terra Sempre ouvi dizer Que o c*** foi feito para cagar E também para dar para os amigos No meu c*** Não E a outra rosa Topa? Pergunta para ela Vai querer a p*** ou não? Pega essa p*** e enfia no p*** Filho da p*** Isso aqui está fechada para você, tá bom? Forou... Que... Que f*** da p*** Isso nem é p*** Eu acho que eu falei Olha só uma p*** Uma p*** Uma p*** Uma simulação O vídeo não tem nada demais Dá pra passar na televisão Mas o YouTube tá como tá, né? Quer dizer, não dá pra passar na televisão Por causa dos palavrões Eu acho Bom, sei lá Pera aí Quando ele tá empurrando muito forte Mas você tem que aguentar Porque sua mãe não criou Uma fraca Pô, então tá joia Então, né, galera? Eu não entendi Nem na YouTube A gente tá aqui Eu e vocês inocentes como somos Sem entender esse meme Ai, ai, p*** Bota uma tardinha no olho Ô, gado Faz favor É isso aí, ó Eu e Cláudio Denise F*** Hoje o dia todo Graças a Deus Chovinha boa Risos O véio vindo assim, né? É, p*** Graças a Deus mesmo, véi Que todo mundo tem que ter o direito de furufo Todo mundo quiser furufo E aí, vai, vai, furufo É isso aí mesmo Quer dizer É YouTube furufo É tipo VNetFix, né? Alguma coisa assim Ah, né Vê YouTube Assistir YouTube junto, né? Eu acho que é isso Eu não sei, né? Boa noite, grupo Ah, esse é o famoso Saci de duas pernas Quem conhece, conhece, né? Tipo, não que eu conheço Não desse jeito Vocês entendem o que eu quero dizer, né? Pelo amor de Deus Saci de duas pernas É muito bom Que isso, ó Vou ter que botar uma tarja Vamos trabalhar na base da tarja aqui, né? Ô, gado Galera, né? Essa foto é Pesada, mas tá censurada Tá tranquila Aí, YouTube Pode olhar Aí a moça Amor, vem me Ah, hoje Essa vai ser minha censura Olha como eu tô esperando Pô, isso aí não Isso aí se porra Isso não existe Tô na casa do Marquinhos Vou ficar aqui jogando no PS5 Que ele comprou Vamos fazer corujão Nossa Não acredito Eu tô Aqui você vai jogar Porra, agora é isso aí, cara Mexeu com todas as essências da minha alma Porque se a Nath faz uma fita dessa Não tem como Não tem conversa Mas também se tu play 5, né? Mas não dá, não dá Não, vamos ser honestos, vai Pode até É um meme Play 5 e tal Mas os teus hormônios não deixam, rapaz Teus hormônios estão pensando Tu vê uma cena dessa Ninguém quer saber de Play 5 Quer dizer Se o Play 5 for do teu amigo, né? Se for pra ter um Play 5 Aí a gente já tem que pensar muito bem É uma escolha difícil, né? Para as perverdidas A mão dele Que isso, cara? Uau Uau Incrível mesmo Por enquanto tá tranquilo, né? Léo Oi pai Faz um favor Eu não sei mexer nesse celular ainda O que? Baixa uns vídeos pro pai Que vídeo? Risos Tem uma rotação aqui O nome tava rotado já Não tô fazendo Que vídeos Risos Risos Porra, né? O moleque ali vai ter que ter a malandragem do pai, né? Vai ter que pegar o esquema ali Não tem como não Quer ajudar o velho na tecnologia o dia mas o cérebro e varvas ideias boa noite é isso eu acho que é verdade vou falar sério um pouquinho pode é a página cara que falar sério que é que eu falo sei lá no horde que é o meu canal que é o meu canal de verdade hoje em dia não teve o que fazer eu tomei strike aqui o ordinário também é assim que eu sinto ordinário essa essência do ordinário né e o outro está assim ó cara é hoje tá assim e aí então eu recomendo que seja no hoje que tá dando muito mais visualização que aqui tá tendo vídeo todo dia lá ordinário vai ficar só para zoeira máxima vai ficar vai ficar um cara mais pesado até mas vai ficar assim tá ligado então lá vai vai ter os react que estão acostumados e mais um monte de coisa de react tudo mas tudo react se inscreve lá já passou da hora que ele mente aí se tu não tá ligado por chupa mas você vai me soltar né pinter isso aí é uma vou explicar o mesmo né que eu vou não é porque talvez essa página deve estar aqui o vídeo que deu hoje é uma paródia é um meme paródia não o homem-aranha não existe esse filme do homem-aranha quer dizer eu acho que talvez não acho que não existe não que sabe como é que hoje em dia mas talvez o vídeo original que tem essa esse diálogo pareça aí a gente mostra muito bom né porque parou ele nem tem essa vai gelou o cérebro que é verdade né quando chupa picolé tá ligado congela às vezes quer dizer açaí eu vou tomar açaí para tu ver é aquela sensação imagina esse cara e do bloco de neve deve ser mesma coisa foi muito boa a experiência mas eu só gosto de mulher é menino é foi muito boa a experiência mas eu só gosto de mulher gosto estranho de piru é sair né é baseada rapaziada não aceita tem disso rapaziada não aceita que é mas é com meu de homem é porque gosta né ficou de homem você é bi ou homossexual tá ligado ou sei lá o que carai também mas eu sei que é só um meme você é de verdade ou é uma boneca se for de verdade meu número é o número dele se for uma trans o número é o mesmo é mulher igual só que tem ou seja muito melhor tá ligado isso aqui bom eu vou ter que dar uma censurada aí no lugar pra gente garantir né aí mas sim galera tá censurado aqui mas tem um rap é um rap e aí a moça postou a foto do rap e aí ela comentou se são tweets isso e eu que fechei as costas de coringa ignora minha bunda foto é para mostrar a tatu mesmo a tatu tá nas costas né não tá na bunda tem nada na bunda tudo que vocês estão vendo aí a bunda que tá embaixo que eu tô vendo tem nada de tatuagem então não só tá na foto né mas tudo bem cada um possa sua foto como quiser ela com certeza é muito fã do coringa e é isso que importa ela quis mostrar e todo mundo imitando emojis vai galera imita emoji aí vai o resto aqui galera ó isso ela tá imitando também para pegar atriz boa né é uma atriz muito boa ela tá perfeitamente imitando o emoji ali como vocês podem ver caralho que eu tô fazendo na minha vida aqui ó perfeito também muito bem copiado caralho rapaziada tá cuidado pelo amor de Deus o gato não deixa eu falar assim aqui ó esse aqui foi o melhor até agora não tem nenhum melhor na minha opinião é esse que eu acho mesmo essa classe aqui já já apareceu no canal né foi uma thumbnail já coincidências da vida imagina dar uma sorte dessa o cara que fez esse print que viu percebeu isso caralho que cagada mano que cagada porra é uma cagada mesmo combinar certinhozinho velho vai se fuder caralho até isso foi no dia do século tipo o goku dormindo século aí volta dormindo não sei se eu entendi mas também não sei se eu entendi então eu acho que eu não entendi mas também não sei se eu entendi né em uma entrevista para um programa de tv edgar viva seu barriga disse que era muito amigo de ramon valdez seu madrú de acordo com ele uma das últimas coisas que seu é então tá jóia a ataque off que não tem nada a ver com a página mesmo mas ela fica interessante aí todas as coisas que seu entendeu alguém dorme na festa do pijama com a boca aberta mulheres vamos pintar a cara dela homens para os seus amigos e eu aqui trabalhando dura e você vem falar de século ai 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 é isso ai galera eu fiz um vídeo reagindo ao tiktok do que de... maravilhoso no horro é isso que eu falo né cara os cara os cara acha que não vale a pena que eu fico só enchendo o saco estou dando toque para vocês porra quando o vazio é grande nenhuma xeré que preenche mais Bisteca, o nome dela é Bisteca Por que que você está triste, hein? É, não é Bisteca É, sei lá também, foda-se Cara chato, mete logo uma linguiça nessa guria, moleque Eu não sei se é desse anime aqui, tá ligado? Eu não sei nem se esse porra é serreino Anime, meu pau, não tá pro crime não Não sei o que eu quis dizer não Ei, amigo P***grafia passageira Mas o peso na consciência é eterno Pare de ver p***grafia Seja um herói Mas é um pouco, né? Esse negócio de porra, porra Eu tô parando, velho Na moral, tô chegando naquela fase da vida Que não dá, cara Tá sem graça, sei lá Fakezão, tá ligado? Quando eu era moleque, que se f***grafia? É, meu b***grafia Hoje em dia, já é um negócio, olha assim É, mano Uma mentirada do caralho, mano Mas não é por isso, assim É, eu perdi a brisa Tudo mentira Não tô falando da gloriosa Gloriosa é sagrada, porra Tô falando de p***grafia São coisas diferentes Que que é isso aqui, então? Vamos ver P***grafia 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 Tem como dar uma carguinha no meu telefone, não? P***grafia 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 Show Qual é que tá hoje, ele? Aqui na frente? Caralho O cara tá de calcinha Legal, hein? Se eu piscar pro seu namorado Você fica sem Não vou mentir Que é muito, muito graciosa Ah, como é que é o nome da... 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 Da Kister? É Maica? Como é que é? Garotas Arregão Arregão São bonitinhas Caralho Mas aí também não tem essa, né, mano? Ah, beleza As meninas tão tirando a foto delas aí Tá até legal Mas o Goku, cara O Goku fazendo o que for Ele é melhor que tudo Tá ligado? O Goku é o cara, véi Ah, mas para com isso daí, né? Bate o f***gão Vá Achei, porra Achei o vídeo Não tem nada mostrando não, né? Chupa O cara falou Mas você vai me soltar, né, Saci? Chupa É, esse é o vídeo que originou E que não dá pra, né? Não dá pra contestar Que é uma obra Da pornografia Nunca vi o vídeo Mas eu tenho certeza que é Eu acho que eu já vi o vídeo Não o vídeo do Cé Mas a parte inicial ali Que eles fazem essa cena Eu acho que eu já vi E é uma atuação mais ou menos assim Chupa Mas você vai me soltar, né, Saci? Chupa Dá pra ver que os caras nem gays são, tá ligado? Só de ator ali mesmo Trabalho, né, véi? Tem que trabalhar, mano É isso aí Cada um com o seu trabalho Eu acho que baixei o filme Do Homem-Aranha é errado É, com certeza Porque esse aqui tá sem máscara E de boné Óbvio que tá errado Esses atores, né? Vocês entenderam a ironia, né? Mas tem 12, sei lá Uns 12 comentários Uns 12 malucos de 14 anos e meio Comentando assim Nossa, que burro Leão não entendeu o que é Leão não entendeu Tem E mesmo eu falando isso Mas tem gente que ainda não entendeu Que vai comentar ainda Pode escrever Os caras são brabos, mano Os caras são burros Mas, rapaziada, é isso aí Espero que tenham gostado desse vídeo aqui E ai, ai Eu vou ficando por aqui, tá bom? Não esquece do like Se inscreve lá no outro E agora mesmo eu vou gravar aqui, ó Coisas pra pensar antes de dormir E tiktok desse doidão aqui Barry Wick Não, The Rick The Rick Barrick Então, muito obrigado a todos E se inscreve lá pra acompanhar, tá bom? Vou ficando por aqui Muito obrigado Falou, galera Falou